O Brasil quer voar e Tiktilog, soluções inteligentes para movimentos. Saindo do trabalho aqui agora, graças a Deus mais um dia de trabalho, vou fazer um pequeno teste na câmera aí. O Brasil quer voar e Tiktilog e Tiktilog e Tiktilog e Tiktilog e Tiktilog e Tiktilog muito bom. O nosso ouvinte aqui, o William Marquez, esteve nesse evento, ele diz aqui, fico com você, Júlio, no evento vencendo a crise da CBN Londrina. Exatamente. Ele te parabeniza aqui pela palestra e tal. Ele diz que ele fundou uma empresa de automação há um ano, no auge da crise econômica, diz ele. Traçamos um plano de negócio e começamos a trabalhar. Uma das principais decisões que tomei foi manter todo o lucro da empresa na própria empresa até formar um caixa suficiente para pagar 12 meses de custo fixo mesmo sem ter receita alguma. Para nossa surpresa, após um primeiro ano de muito trabalho, estamos alcançando a meta. Porém, fica uma dúvida, pergunta aqui o William. Existe um valor ideal necessário em caixa de uma empresa para suportar eventualidades, crises, erros em relação ao custo fixo? William, obrigado pelo seu e-mail. Não, não existe uma regra. Eu diria que um ano de caixa é suficiente porque se tiver dois ou três meses não muito confortáveis, você já começa a tomar as iniciativas, seja de corte de custo ou então o lançamento de outros produtos ou ir para outros mercados para conseguir nos próximos três ou quatro resolver a questão e aí você ainda tem três ou quatro meses a mais. Eu diria que um ano é mais do que suficiente. Mas por que isso não tem uma regra geral? Porque tem por causa das despesas, as empresas não valiam muito. Tem empresa que tem determinadas linhas de produção que caem em obsolescência, de repente tem que fazer um ou outro investimento maior em algum tipo. Tem alguma reforma. Imagina você no Nato, por exemplo, que as lojas do Shopping Centros, normalmente quando eles vão renovar o hotel, ou renovar o contrato, o Shopping muitas vezes exige a reforma da loja. As lojas estejam todas no fim. Quando você vai reformando a loja, você vai ter uma loja fechada em 22 anos, e aí você perdeu um mês com o proleto. E mais do que você vai gastar no investimento. Lógico que vão embora, de repente você vai te comer tranquilamente. Dois, três, quatro meses. Um, mais um mês que você ficou fechado. Então, salvo essas despesas, um ano é mais do que suficiente. Agora, o mais importante aqui na área é que o Ilha absorveu muito esse cuidado que todos temos. Mas, não é durante o custo de tarde. Porque, qual é a tendência quando você está, quando o dinheiro está entrando? É se arrumar um lugar para ele sair, né? Isso. Tá certo? Então, você vai lá e troca de carro, em vez de reformar a loja, você vai fazer uma casa, né? Estica um pouquinho de esfera, vai colocando o melhor carro. Nós oferecemos também esse privilégio. Mas, enquanto o caixa é robusto, William, você está certo. Um ônibus caixa e outro no mercado. Essa é uma das regrinhas do sucesso dos negócios. Júlio, isso vale para todo tipo de gestão, né? Independentemente do tamanho. Por exemplo, você sempre senta aí histórias do Boteco do seu pai. Mas, quando ele vem com o tal... Vamos contar. Até para o proprietário do Boteco, de uma loja mais simples, enfim. Ele também tem que fazer esse fluxo de caixa aí. Ele tem que manter esse caixa robusto. Sim. O fluxo de caixa, no março, não sei se é uma caminha de Excel sofisticada. É claro que, de acordo com a complexidade do seu negócio... Você vai fazer. Mais complexo ou menos complexo, né? Mas, o fluxo de caixa, basicamente, é o seguinte. O que eu espero que entre no dia ou na semana e o que eu tenho de saída. E você vai vendo na última linha se ele está azulzinho ou vermelho. Se ele começar a ficar vermelho, você tem que ver como é que você vai fazer. Se financiar hoje em banco, é o fim do negócio. Você sabe que os juros... Nas alturas, quer dizer... De repente, não vai faturar para pagar o banco. E se ele estiver no azul, aí eu vou entrar também. Onde eu vou colocar essa sobra de caixa que acompanhe pelo menos a inflação. Júlio, obrigado e até amanhã com mais Gestão Descomplicada. Até amanhã, um abraço. Cinco e trinta e dois. Repórter CDM. O oferecimento E-BES. Empresa brasileira de energia solar. Quarta-feira 2 de novembro, o IBAMA vai recorrer a recursos internacionais para cumprir sua missão básica de fiscalizar e proteger a Amazônia. Este ano, o Instituto ficou sem verba para alugar micrópulos e até mesmo pagar combustível de carros usados na fiscalização. O órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente assumiu aprovado um contrato para receber 56 milhões de reais do Fundo Amazônia, que é administrado pelo BNDF. Com o financiamento, tudo dá para a participação da Petrobras, mas tem a maior parte de seus recursos bancada pelos governos da OEA e da Alemanha. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que o dinheiro devolvido pelo ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, seja enviado integralmente à estatal. O acordo, antes previa a devolução de 17 milhões de reais, seria 80% para a empresa e 20% para os cofres da União. O ministro, porém, entendeu que a Petrobras, apesar de ter como controladora a União, nem deu sua qualidade jurídica própria. O presidente da China, Xi Jinping, denunciou considerações do Partido Comunista que governa o país desde 1949. Ele afirmou que a corrupção e a fraude eleitoral minaram a administração na China e que é preciso que haja um forte controle dos seus líderes. Desde que o presidente assumiu em 2012, um partido travava uma luta contra a corrupção. Uma igreja frequentada pela comunidade negra no Mississipi foi queimada e teve uma mensagem forte. Trump pichada no muro. Ninguém ficou ferido e a causa de incêndio ainda não foi determinada. O FBI está investigando um acidente que ocorre a menos de uma semana antes das eleições presenciais. No horário de Brasília, 5h34. Repórter CDN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Jornal da CDN 2ª edição. E até pouco tempo atrás, só se pensava em sol para aquecer água. Mas a IBES, empresa brasileira de energia solar, mudou esse cenário. E hoje oferece energia elétrica solar para sua casa ou empresa. Energia limpa, renovável e que garante até 95% de economia na sua conta. Mude para a energia elétrica solar da IBES. Faz bem para a consciência, para o seu bolso e para o planeta. Quer saber mais? Aqui vai uma luz. Acesse ips.com.br Jornal da CDN 2ª edição. Voltamos com informações. Agora, no Ceará com o Hino da Vigua. Calcão de Vigua. Boa tarde. O reenome que seria alto e com o ritmo de correria. Pedindo a suspensão do calendário do Enem. Ontem, o Ineb anunciou que 191 mil estudantes teriam... Que fariam prova e de 300 escolas e universidades ocupadas por estudantes farão prova em outra data. Conforme o procurador, como a prova objetiva segue a teoria da resposta ao item Que avalia a nota de acordo com a dificuldade da questão Não teria problema, a prova objetiva será aplicada em outra data Contudo, a crítica do procurador é... Grava até aí, pessoal, até mais